Você conhece o Call X? Não? Call X, ele é um rapper que ele ficou famoso, né? Porque ele é da Cracolândia E ele ficou muito famoso cantando na rua, em protestos, manifestações e tal, né? Mas você sabia que o Call X foi preso? Não? Então, o Call X foi preso, ele passou por reabilitação e agora nasceu da cadeia, tá? Mas uma coisa que muita gente está falando é que o Call X morreu Não, o Call X não morreu Ele está na Cracolândia, mas agora está fazendo tratamento em clínicas psiquiátricas, parece, né? E a princípio ele está se reabilitando E tem uma notícia muito boa do Call X Quem gosta do Call X, né? Ele lançou a sua primeira música em clipe E provavelmente vai ser um EP completo, né? Vou deixar o link aqui na descrição do clipe e da música dele E aí E aí E aí E aí E aí E aí Abertura